De todo lado todinho, me bata sua sede, me bate e me xinga Joga na parede, aqui é a primeira dama que manda Ela me bate, me xinga e me joga Me bata sua sede, me bata e me xinga Joga na parede, aqui é a primeira dama que manda do presidente Façam bem! Que o bem voltinho do outro pra você E aí tudo isso anda como um efeito bumerangue Peça das novas É Tá tudo diferente depois que ela chegou Coração é o celeiro transbordando flor Transbordando flor, transbordando flor Eu tô colhendo toneladas na sombra do amor Depois de tanta praga minha roça vingou Tá chovendo amor, tá chovendo amor Quem me magoou, deseja o sol, vem pra quem amei Não deu valor também Cada um da alguém tem É variável, o plantio é livre, a colheita é inevitável Não se engane Tudo que a gente planta, colhe então Se a tete deu flores, perfumadas, fluide, reggae, colimante Que a vida acontece Que a vida acontece Ah, o teu sorriso, o teu sorriso me pegou, mole Sucesso, JJ, HSV Sucesso, Jô, HSV Sucesso, Jô, HSV Sucesso, Jô, HSV Sucesso, Jô, HSV Especialmente pra elas Sucesso, Jô, HSV 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 Essa moneda de sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Eu tô querendo sentir o seu cheiro Doar o seu beijo Tocar a tua mão A natureza quando foi criá-la Usou com carinho toda a perfeição Depois da terra esse ser delicado Que hoje é meu pecado É a minha paixão O teu sorriso me pegou, mole Tô amarrado, chega na pena Não adianta gritar, espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já se roubou E o cupido vendo aquela cena Já que se puxaram o seu lar, morena Tinha que creche a morte, mente armado E eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou Juliano! Oi! Eu me acertei com a morena, rapaz É, eu? Que notícia boa! Ela pintou os cabelos Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Eu tô querendo sentir o seu cheiro Doar o seu beijo Tocar a tua mão A natureza quando foi criá-la Usou com carinho toda a perfeição Depois da terra esse ser delicado Que hoje é meu pecado É a minha paixão O teu sorriso me pegou, mole Tô amarrado que chega na pena Não adianta gritar e esperar Que eu não vou mais soltar O laço já se roubou E o cupido vendo aquela cena Já que se puxaram o seu lar, morena Tinha que creche a morte, mente armado E eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou O teu sorriso me pegou, morena Tô amarrado que chega na pena Não adianta gritar e esperar Que eu não vou mais soltar O laço já se roubou E o cupido vendo aquela cena Já que se puxaram o seu lar, morena Tinha que creche a morte, mente armado E eu fui alvejado Na altura do peito ele me acertou Quando faz amor Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer É possível Isso é amor Uma doce mentira Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado e o amor inteiro Amar assim E já vai dizer Já não é mais A grande surpresa Viver assim Acima onde é de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo vai me deixar louco Eu sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado e o amor inteiro Amar assim Amar assim E já vai dizer Já não É mais A grande surpresa Viver assim Acima onde é de amor Amar Assim E já vai dizer Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Simão de amor É mordida de amor Vamos de valsa Vamos de clássico Eterna lembração São porca VHT Quando as almas perdidas se encontram Aqui, oh No palco Logo depois das férias E crescer Vamos de São Lucas Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo descrazer Vão a ser no riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tantas tristezas Vão em busca de nova alegria Chora a guitarra E a sala apaixonada, parceiro E o tubetorro, bata Tudo à espera E ao morrer E ao morrer nessa tarde Morrer Do sol Despacito se vai As lembranças Tranqueiam com as águas Passageiras Do rio Uruguai E as guitarras E as eternas se casas Entre as flores Dos velhos de pez Sempre vivas Dormidas se acordam La lembrança Da primeira vez Sempre vivas Dormidas se acordam Ao seu amor Seu amor ele é Tudo, tudo, tudo Isso, tudo, tudo, tudo Só que agora eu tô cantando em inglês Muito prazer me ver Você está bonita Muito elegante Mas jovem Eu cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Diz com seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não muro O sentimento não para A doença não será Seu amor ele é Tudo, tudo Aquele momento até hoje Esperei Aquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Ela tava tão linda Mesmo abrazando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele E vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a peça Falou A gente se beijando E o mundo caído Um inconformado E dois doidos Marido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo A gente se beijando E o mundo caído Um inconformado E dois doidos Marido E os convidados E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E o mundo caído E o mundo caído E o mundo caído Peguei ela nos braços Peguei ela nos braços E a peça E a peça Parou A gente se beijando E o mundo caído E o mundo caído E os convidados E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo A gente se beijando E o mundo caído Um inconformado Um inconformado E dois doidos Marido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo A gente se beijando Tamo de volta Num tranco Veio Um fantangueiro E a sala lotada Tentei formigueiro Nos quatro cantos Da sala Levanta a bobadeira O povo animado Dançando a bandeira Tamo de volta no tranco E vem que tem pegada Na bandeira Não temo preguiça Vou temo pra quebrar Eu amo firme Num tranco monarca Batendo na marca Até o dia clarear Nosso ideal É ver a sala cheia E a alma incendeia Com vontade de tocar A nossa sorriso E o São Paulo No rosto É aí que a gaita velha Se abre com o gosto E vamos metendo Pira Tamo de volta Num tranco O velho Bandangueiro E a sala lotada Que nem formigueiro Nos quatro cantos Da sala Levanta a bobadeira E o povo animado Dançando a bandeira Aonde tá o povo mais animado De Santa Catarina Que tá enchendo a sala Com sorriso Grande da sociedade De Guaracruz Mas ali Não é de cima De lá De cima E vem que tem pegada Na bandeira Não temo preguiça Vou temo pra quebrar E vamos firme Num tranco Monarca Batendo na marca Até o dia clarear Nosso ideal É ver a sala cheia E a alma incendeia Com vontade de tocar Cada sorriso Estampado no rosto É aí que a gaita velha Se abre com o gosto De vovô Metendo o vinho E a alma incendeia Eu vou devorar Num tranco O velho Bandangueiro E a sala lotada E nem formigueiro Nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira O povo animado Dançando a bandeira Como a derrota No tranco O velho Bandangueiro E a sala lotada Que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala Levanta a povadeira O povo animado Dançando a bandeira Vou negar que lá no fundo Eu tô Tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá bebendo Do medo Me fala isso e vale a pena A gente A gente se beijará agora A gente se beijará agora Se tem cara de problema Se tem cara de problema Se tem cara de problema Eu não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Vai se vale a pena Agora sim mais uma deles Mais uma da banda corpial Uma próxima sexta Ela é Perigosa e linda Vamos cantar junto com a gente Sucesso sim Vou confessar Nunca mais queria Era só ficar Ficar Mas ainda nada Você apareceu Penetrou em emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corro e fugi Mas você me acertou Joinville abre o peito Canta junto com a gente Vamos ensaiar Ebra o corte Vamos vai Perigosa e linda Perigosa e linda Mas com o corte Sedutor Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas com o corte Sedutor Perigosa e linda 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 Você se transforma Você se transforma no mundo E logo desaparecer De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desaparecer Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas morreram a fronha do meu crevesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Dessa vez eu vou ceder a fim de jogo pra nós dois, eu não quero mais ser seu plano B Dessa vez eu vou ceder a fim de jogo pra nós dois Devia ter pensado, mas eu te avisei há algum tempo atrás Quero que lembre de nós, de tudo que te fiz de bom E sempre serve pena do grande amor que deixou de escapar Vai com Deus, pra mim você morreu Eu não quero machucar meu peito com você Não quero mais ser passado para trás Vou retomar na minha vida sem você Sem você E agora? Não quero mais Vem a minha vida por nós dois Você não cuidou, não soube amado e deixou Sempre pra depois Eu quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Eu vou te mostrar que não sou um homem Pra ser usado só por prazer Vem ver tua vida Hoje eu tô bem sem você Sem você Vai sorriso lindo Vai com Deus, pra mim você morreu Eu não quero mais Eu não quero machucar meu peito com você Eu não quero mais ser passado para trás Vou retomar na minha vida sem você Sem você Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Você não cuidou, não soube amado e deixou Sempre pra depois Eu não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Eu vou te mostrar que não sou um homem Pra ser usado só por prazer Não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Você não cuidou, não soube amado e deixou Sempre pra depois Eu não quero mais ser seu plano B Vem a minha vida por nós dois Eu vou te mostrar que não sou um homem Pra ser usado só por prazer Vem ver tua vida e eu tô bem Sem você Sem você Sem você E pra mim era um homem E pra mim era um sonho Eu só preciso viver Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu só preciso viver 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 O resto dessa vida com você Com você Com você Com você É claro que é com você Porque você é espetacular Essa tarde, parabéns Você preenche todos os quesitos Para ser meu bem E se você quiser Eu posso ser seu homem E você é minha mulher Essa tarde, parabéns Você preenche todos os quesitos Para ser meu bem E se você quiser Eu posso ser seu homem E você é minha mulher É só você te amar Eu vou correndo te beijar Você tá gata Tá de babá Espetacular Você tá linda Tá de matar Espetacular Você tá gata Tá de babá Espetacular Você tá linda Tá de matar Espetacular Você tá linda Tá de matar Você tá linda Você tá linda Tá de matar Espetacular Você tá linda Tá de matar Espetacular Você tá linda Eu vou ficar com o álbum de casamento E esse é das novas álbum de casamento Eu vou ficar com o álbum de casamento E as loucuras que eu fiz Eu não queria te perder Mas perdi Minha casa Minha vida E toda bovilha Foi a prestação Mas o amor terminou Antes da última parcela Do nosso cartão O melhor O melhor A base Pra gente não sofrer É fazer uma divisão Você fica com a casa Eu fico com o carro Eu levo o cachorro E não tem tomado Todas minhas coisas Põe ali no canto E o que for ficar Cuida bem, por favor Você fica com a casa E no peito Uma dor Todas minhas coisas Põe ali no canto E o que for ficar Cuida bem, por favor Agora você recebe Quem vai ficar Com o álbum de casamento Com o álbum de casamento Foi na minha pele Fui eu que senti Que era pra ser O melhor casamento do mundo Minulo de bonito Estiquei roxo Os cabelos molhados Eu reconheci O carro do safado Abandonou ele Pra ficar comigo Agora sou eu Que tô sendo traído Oh, como eu fiquei Sim, sim, sim Do luxo pro lixo Da casa pra rua Do whisky pra pinga Pra vida noturna Cheirando a semelha O cigarro ambulante Os cornos anônimos Mais um integrante Do luxo pro lixo Voltou pro passado Tá trocando o sujo Pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona pecado Ei, 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 ei Vamos tomar o querosene, Juliano Debuia, debuia Vamos tomar o querosene E vamos mijar na cama dos outros Sim, vai Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando os modão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende Então tô fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Tô beijando esse copo Passando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, a falta de você, bebida não ameniza Oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Um whisky, um cigarro e um garçom Enchendo sacos que vai fechar do bar Eu pago cem reais, o que ainda resta na garrafa Ele não quer vender pra não me deixar chorar Eu pra beber demais, mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou dormir na mão Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Eu já tô todo chato em gritar me suportando Mas perdoa, eu já não sei mais o que tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Nos meus braços E eu que nem vivia Que nem saía Só Só ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já estou tonto E se eu vou dormir na rua Isso não importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E se eu vou dormir na rua Não chore não Ouça um olhado Pra você não ficar bem Teu novo amor E se eu vou dormir na rua E se eu não me aperta o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais O que o teu pranto derramado São gotas d'água As oceano da ilusão Gotas caídas do azul de vossos olhos Vindas no triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Seu lindo rosto no verão Do meu calor Com os meus beijos Beberei todo o seu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosso molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrado o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosso molhado Pra você não ficar bem Seu novo amor Me maltrado o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também E se a casa cair Deixa que cai Que nós vamos ver a cruz Alô, jovem, virei Vamos lá, do senhor Um, dois, três, quatro E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Normal, normal Carro de luxo, joias, caras, nem pra ela Foge de mim quando quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Monte no avestruz Hoje eu vou amanhecer na gandaia É isso que o bicho é bravo É bravo É bravo É bravo Simbola É bravo É bravo Eu também Quero mandar um grande abraço Galera do som O som das bandas do sul Sempre junto com a gente Obrigado, viu Obrigado, eu só abençoo em vocês Tem um rapaz aqui também do programa Rancho Sertanejo Rancho Sertanejo do Docinho Quem era eu Antes de você chegar Quem era eu Antes de saber o que era amor E você me mostrou Que tudo é pra você O sonho já não é mais meu e na TV Só tem desenho animado Eu assistindo do seu lado Quem diria que um amor infinito Eu Cabia num abraço Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na volta de casa Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar Porque não tem mais asas Me diz quem é que não te usava Quem era eu Antes de você chegar Quem era eu Antes de saber o que era amor E você me mostrou Que tudo é pra você Que tudo é pra você O sonho já não é mais meu e na TV Só tem desenho animado Eu assistindo do seu lado Quem diria que um amor infinito Cabia num abraço Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na volta de casa Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar Porque não tem mais asas Que é pai, que é mãe Sabe do que a gente tá falando Essa música, né? Porque não tem nada mais importante que eles Os nossos olhos sem asas Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na volta de casa Foi dois que foi você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar Porque não tem mais asas Me diz quem é que não te ama Se essa voz de Maicon Pereira Depois de tantas brigas bobas que enrolaram entre a gente E eu vi no seu rosto que olharam tanto indiferente Sai que bateu a porta decidida Não volta mais Mas eu não dei cola Pois as brigas são tantas iguais Tem um ditado que diz Que os vários não veem um coração Não senti nem Seus olhos viram exatamente Quem não queriam meu coração Pensar na raiva Quando eu te vi com o outro ali na minha frente Sabendo que do seu presente estou presente Podia ser a gente Pensar na raiva Quando vi dos meus olhos a felicidade Sabendo que pra você eu nem estou saudável Podia ser a gente Pensar na raiva Pensar na raiva Quando eu te vi com o outro ali na minha frente Sabendo que do seu presente estou ausente Podia ser a gente Pensar na raiva Quando vi dos meus olhos a felicidade Sabendo que pra você eu nem estou saudável Podia ser a gente Podia ser a gente Se eu esquecer aquele amor de rodeio A dor na barraca A dor na barraca deixa os pedreiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Semana toda me vejo com saudável Imaginando Imaginando Foi no pailão do rodeio Que eu vi você me olhando Foi pouco tempo do louco Foi só no último dia Na valência de sexta-feira Juro que não sabia Se eu dou eu te encontrar De novo a gente se ataca A dor na boca Fazendo amor na barraca Lá sou meu coração Armado Pegou no meio Posso esquecer aquele amor de rodeio A dor na barraca deixa os pedreiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Lá sou meu coração Armado Pegou no meio Posso esquecer aquele amor de rodeio A dor na barraca Deixa os pedreiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Lá sou meu coração Armado Pegou no meio Posso esquecer aquele amor de rodeio A dor na barraca deixa os pedreiros suados E o meu coração cada vez mais apaixonado Amor de rodeio Tá na hora de mostrar música nova Sabe, sabe, sabe Tô tão longe de você Tô tão longe de você como não tem outra cidade Assim como a distância aumentou a minha saudade É descobrir Que a vida sem você não tem graça pra mim Eu ainda te amo Só você que não vê Tá escrito em meus olhos Para quem quiser ler Eu ainda te amo Só você que não vê Tá escrito em meus olhos Tô tão longe de você como não tem outra cidade Assim como a distância aumentou a minha saudade E aí eu descobri E aí eu descobri Que a vida sem você não tem graça pra mim Eu ainda te amo Só você que não vê Tá escrito em meus olhos Para quem quiser ler Para quem quiser ler Eu ainda te amo Só você que não vê Está escrito em meus olhos Para quem quiser ler Tome, tome Tome, tome Vai só que solido Sete, você não tem Sentei o cheiro de pecado nesse corpo Eu tô querendo Tô nesse jogo Aquela mexidinha no cabelo Foi pra provocar Um excelente Quero contar pra atacar Deixei o quarto preparado Travesseiro perfumado E a champanhe no gelo Pra te esperar Chega daquele jeito Te dá no chá de love Tenho certeza que você vai gostar As quatro paredes do meu quarto Pega fogo E tome, tome E tome, tome, tome amor Puxando o cabelo Pra fazer ficar gostoso E tome, tome E tome, tome, tome amor As quatro paredes do meu quarto Pega fogo E tome, e tome, e tome, e tome, amor Puxando o cabelo pra fazer ficar gostoso E tome, e tome, e tome, e tome, amor As correntes do meu quarto pega fogo E tome, e tome, amor Puxando o cabelo pra fazer ficar gostoso E tome, e tome, e tome, e tome As correntes do meu quarto pega fogo E tome, 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 amor Puxando o cabelo pra fazer ficar gostoso E tome, tome, tome Tome muito amor, Joinville, em 2024, Deus abençoe vocês, foi um prazer, como sempre, obrigado Osmair, obrigado Sociedade Veracruz, palmas pra vocês, por gentileza, muito obrigado, como sempre, sempre junto com a gente, tá bom? Então pega a programação do Veracruz, daqui a pouquinho tem azar, vai passar de novo pra vocês, tá certo? Vamos deixar as duas últimas, as duas saireiras, é claro que a mulherada tá pedindo essa, né? Que afinal de contas, muitas mulheres se identificam com essa música, sabe por quê? Porque essa mulher fala dela, fala daquela mulher que é louca! Nativa FM Gritando assim, cê pede a razão Cê sabe o que se passa no meu coração Que já te conhece tão bem Tão ciúmes em segundos, mas dizendo assim Já te conhece tão bem É que compensa no final da briga o seu lado zê E aí? Louca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Louca, louca Tá ensaiando, me deixa Enquanto eu vou tirando a sua roupa Louca, louca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Louca, louca Tá ensaiando, me deixa Enquanto eu vou tirando a sua roupa E vai, e vai, e vai, e vai sorriso lindo Louca, louca Louca E quando assim cê pede a razão Cê sabe o que se passa no meu coração E já te conhece tão bem E tem ciúmes em segundos, vai de zero a cem E já te conhece tão bem É que compensa no final das briga o seu lado zê Louca, louca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Louca, louca Vai ensaiando, me deixa Enquanto eu vou tirando a sua roupa Louca, louca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Louca, louca Vai ensaiando, me deixa Enquanto eu vou tirando a sua roupa Louca Vai ensaiando, me deixa Enquanto eu vou tirando a sua roupa Vou te calar agora com um beijo na sua boca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Vou te calar agora com um beijo na sua boca Eu sei que você tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vai além Que o nosso sentimento vai além Com um beijo na sua boca Passaram a sua boca Eu vou te calar agora com um beijo na sua boca Eu vou te calar agora com um beijo na sua boca Subitam 20, chega Palmas pra vocês, muito obrigado, gente Obrigado, feliz 2024 Valeu, João e Vila Amém Amém Com Deus sempre Até a próxima, valeu